Gente, olha que absurdo! Uma chuva e eu tô passando aqui no Rivalcino, na borracharia, um cachorro marrado na chuva. Maior relampo, maior covardia e o cachorro marrado na chuva. Eu acho isso um absurdo, cúmulo do absurdo. Aqui a borracharia, isso aqui é a borracharia. Do Rivalcino. Do Rivalcino. E deixou aqui o cachorro marrado, cúmulo do absurdo, uma coisa dessa. Isso aqui eu vou postar, para as autoridades verem a covardia que tá fazendo com esse cachorro. O dono saiu aí no FITIUNO e largou o cachorro na chuva. O dono saiu aí no FITIUNO e largou o cachorro na chuva. Numa tempestade, um mundo velho de carro parado. Numa tempestade, um mundo velho de carro parado, cúmulo do abracharia. Coitado do cachorro marrado aí na chuva dessa. Chuva. É absurdo uma coisa dessa. Tch, 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 tch. Ai, que dó. É dó. Cachorro desse, covardia. Ao lado do parque, surgiu com a esposa dele, estão aqui tentando soltar ela. Marraram ela e deixaram aqui abandonada agora à noite. Eu não tenho como levar para minha casa, porque eu tenho muito cachorro. Mas estão prestando essa caridade para o animalzinho ali. Estão libertando ela, que ela está marrada desde não sei de que hora. A esposa dele achou e estão libertando ela agora. A maior covardia do mundo que eles estão fazendo com os animais aqui em parte de mim. Isso é uma cachorra. Um pobre animal em defesa, eles amarrou e deixou num poste amarrado aqui. Isso aqui é ao lado do muro do parque, aqui no Caixaras.